Você já vai voltar pra mim, me segue aí, eu já estou voltando Alô, eu soube, vai passar comigo a você Muito bem! De volta, de volta, de volta E eu já disse, por mim eu já faço, não sei se eu vai estar de mim Saudade, machuca, de repente me vai terminar E hoje faz hora, não é se fome, não é se fome, não é se fome, não é se fome, não é se fome Eu já disse, por mim eu já faço, não sei se eu vai estar de mim Saudade, machuca, de repente me vai terminar E hoje tu quer ir, se fome, se fome, se fome, se fome, se fome, se fome, se fome Escreve aí, que o tempo é 11 horas Escreve aí, você já vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Vem aí, vem aí! Seu Deus já dá pra isso, não é? Escreve aí, que os buitres são 11 horas Escreve aí, você já vai voltar pra mim Escreve aí, eu já estou voltando Saudade, não é se fome Escreve, não tem paixão sem orar Você não vai mudar pra mim Escreve, eu já estou voltando Salta-me, volte-me A dor de Deus apaixonou Salta-me, volte-me A dor de Deus apaixonou Muito bem, muito bem Mágica, imagina Não vai adiantar nada A dor de Deus apaixonou 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 Obrigado.